Boa tarde, o convidado já chegou, pontualíssimo. Boa tarde, Luiz. Minha voz está sendo ouvida? Está ótima, está ótima. Boa tarde, o pessoal está chegando. Ops. Assim que estava, foi muito testado antes. É verdade, senão a gente ia ficar tendo que assistir assim. Tudo bom, Luiz? Vou ter que segurar na mão, tudo bem. Tudo bem, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje para falar do assunto que nós dois adoramos e a The Wine School agradece já de primeira mão. Enquanto o pessoal está chegando, a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Não sei se você e o pessoal que está chegando sabe, a The Wine School é uma das escolas mais tradicionais da América Latina nas certificações internacionais W7. No Brasil foi a pioneira e desde o começo do ano passado ela pertence ao grupo VSX, que é um grupo especializado em eventos corporativos e viagens dedicadas ao mundo do vinho para grupos específicos, viagens premium, enfim, para regiões produtoras. Também viagens voltadas a profissionais, a enólogos. E nós da escola temos os cursos W7, French Wine Scholar, Jerez, Porto, além de cursos conforme demanda, fazemos turmas privadas. E temos vários professores muito bacanas, uma turma bem legal, todos estão participando aqui das nossas lives. Vou começar apresentando, se é que precisa de apresentação. Esse é o Luiz Horta, que está com a gente, é um jornalista, o mais especializado em vinhos do país, já escreveu em diversos canais de comunicação. Hoje publica o luiz-horta.com e também envia nos nossos e-mails a Horta Press, que são crônicas com a Cristina Beltrão, maravilhosas. E também as suas análises de vinho e gastronomia, imperdível. Depois, quem precisar, visita o perfil dele, tem tudo lá, o link para se cadastrar. Uma admiração enorme que eu tenho por ele, já disse várias vezes, é da forma como ele escreve, como ele torna leve o assunto do vinho. E quando a gente estava conversando sobre o que a gente ia falar, como a gente ia levar esse assunto, Chile foi um dos primeiros temas que veio à nossa mente. Tanto eu quanto ele gostamos muito, estivemos lá há pouco tempo e viemos descobrindo novidades, coisas que vão além daquele Chile clássico que os brasileiros estão acostumados. Então, hoje nosso papo vai ser sobre isso. Luiz, tem alguma coisa para falar de início? Quer se apresentar também um pouquinho mais antes da gente começar? Está ótimo. Você me apresentou de maneira hiperbólica. Fiquei me sentindo gigante. Muito obrigado. Boa tarde a todos e vamos falar de Chile. E vamos perder Chile também. Isso aí, com certeza. Bom, para quem está chegando agora e tudo mais, a nossa ideia de falar de Chile hoje é de sair daqueles vinhos mais clássicos e mostrar o que de novo vem acontecendo. O Chile já vem trabalhando com algumas delimitações mais específicas de terroir, de modo a delimitar algumas outras características e não deixar mais tudo tão vago. Então, nós temos algumas D.O.s já há muito tempo, são acho que 16 na atualidade, mas hoje, por exemplo, a gente tem a subdivisão dentro de alguma delas de Andes, Cordilheira e Costa, entre Cordilheiras e Costa, porque dentro de uma mesma região produtora eu posso ter terroirs diferentes. Então, cada vez mais o Chile vem procurando isso. Mesmo que não seja uma denominação oficial, buscar pequenas localidades, inclusive com castas que até então estavam meio que aposentadas, esquecidas, para poder produzir coisa de qualidade. Então, é um movimento novo, né, Luiz? Fora de tudo aquilo que a gente viu acontecer há 30 anos atrás, daquela escola mais francesa de vinificação e também de modelo de vinho, né? É, o Chile é impressionante que eles não tinham como crescer, é um país esticado, não tinha como crescer para os lados, cresceu para cima e para baixo. Então, lugares antes que não se imaginava que teria vinho, hoje tem, né? Tocando no deserto de Atacama e tocando na Patagônia, lá embaixo. É uma diferença... Nenhum país da América do Sul, que eu saiba, tem uma variação tão grande de possibilidades. Você sai de um deserto mais seco do mundo, que é Atacama, é mais seco que o Saara, né? E chega naquela milimetragem de chuva absurda da Patagônia, né? Sei lá, 8 mil milímetros, uma coisa assim, com frio e tal. Então, a amplitude não só térmica, mas a amplitude de castas que o Chile está explorando é uma coisa fenomenal, né? Dá para achar tudo lá, né? Eles estão experimentando tudo. Algumas que a gente vai conversar sobre se deram melhor, né? Mas é muito impressionante como o Chile mudou, né? Era um Chile de Cabernet Sauvignon e tal. E hoje o Chile é tudo, né? Você procurar, tem alguém plantando russane, marçane, né? Tem um roni lá, tem um roni norte, roni sul, tem a França toda lá dentro. E é interessante que tem aparecido muitos pequenos produtores, produtores até com características um pouco mais, digamos, mais artesanais, mas também dentro das grandes empresas a gente vê esse avanço por essas regiões extremas e também nas próprias regiões fazendo essa delimitação menor de buscar microterroirs dentro e até processos menos interventivos, escapando um pouco daquela sobriedade dos vinhos para fazer coisa diferente, né, Luiz? É, acho que é o país mais de ponta aqui na região em vinhos naturais, né? Por exemplo, o Roberto Henriquez lá na... Onde ele está mesmo? Eu nunca sei onde eles estão, mas eu sou levado até lá e bebo. E uma pessoa que bebe nunca sabe muito bem onde está, né? Minha bússola não funciona muito bem, mas eu gosto muito desses vinhos naturais do Chile, os vinhos orgânicos e tal. E vai até grandes clássicos chilenos, né? Que já estão aqui no mercado, que o nome é respeitado pelo público e tal. Agora, isso que você falou, dentro de uma empresa grande, como, por exemplo, Vinha São Pedro, tem o Matias Cruzato, que faz um cirrá muito interessante, tem o Field Blend, que eu achei fenomenal. Quer dizer, é possível para os grandes brincarem também, né? Pega dois hectares, três hectares de uma coisa, descobre um vinhedo novo, né? Aquele do Villalobos, que é um carrinhã mato, né? Ele cresce como cresce, eles não querem ordenar aquilo, né? Então, começa a achar vinhedos antigos que ninguém lembrava que tinha, ou que não sabia que tinha. É um país... Eu falo brincando que, apesar do Chile estar presente aqui na nossa vida desde os anos 80, se eu não era nascida, eu já bebia Chile, né? O Chile já marcava território. Mas é um país que está começando agora, né? Tem uma história do Chile até agora, e uma nova história do Chile começando. É um novo Chile, totalmente diferente. Até nesse gancho das grandes produzindo, eu estou com o vinho aqui da La Postole, que é uma das empresas com esse DNA francês, digamos assim, e que é um cirrá de Cachapol, e ele tem essa inscrição que eu falei, olha aqui, Andes, exatamente, já delimitando o que é um vinhedo, então, mais próximo da Cordilheira dos Andes, um vinhedo mais alto, mais frio, clima diferente, e com toda a limitação. E essa é a linha Collection, que não vem para o Brasil. São 582 garrafas, eu estou com a 228 aqui, um projeto do André Leon, que a gente admira muito, inclusive. Então, a gente vê dentro das grandes empresas, um trabalho também de reconexão com a própria história do Chile, de buscar algumas coisas um pouco mais históricas. Sobre o crescimento das castas, o que você tem visto com mais frequência? Quais são as que mais têm se destacado ultimamente nos novos vinhos do Chile? No volume grande que eu provei na última viagem, esses dois últimos anos eu fiquei meses no Chile para compensar os oito anos que eu fiquei sem ir até lá. Eu falava dez anos, mas lá no Domeo Tiorra eles são implacáveis, eles tinham registro de quando eu tinha estado lá a última vez e eram oito anos atrás. Agora nove, foi o ano passado. Eles tinham marcado o dia que eu almocei lá e tal. E nesses oito anos, é impressionante, né? É como se eu fosse num outro país. E eu provei quatrocentos, trezentos e tantos, quatrocentos vinhos numa viagem, na outra mais ou menos isso também. Para mim, duas castas se notabilizaram. Riesling estão ótimos, Pinot Noir, mas isso já, a gente já tinha notícia. Cirrá, né? Cirrá, para mim, o cirrá do Chile, o Chile futuro, na minha modesta opinião, eu sou um péssimo futurologista, mas cirrá do Chile é... O próximo Chile vai ser marcado pela cirrá, nos grandes vinhos, nos vinhos notáveis, e pela Sansor, nos vinhos mais frescos, mais de bebida, mais rapidamente, e matadores de sede, digamos assim. Me impressionou muito a dupla. E os carrinhã, né? Os carrinhã já são históricos, né? Porque tem essa organização de produtores de carrinhã já bastante com uma larga história, né? E cirrá com perfis muito diferentes, né? Cirrá do norte, do sul, cirrá de clima frio, cirrá de clima quente, eles podem brincar de cirrá como eles quiserem, né? Para a nossa alegria, né? Exato. Porque a gente tem um Rony aqui do lado, né? Sim. E uma Austrália também, se quiser. É, uma experiência também que eu tive bem interessante lá foi com os espumantes. Eu participei como estagiária de um projeto da Universidade de Talca sobre a... Para a formação dos protocolos de desenvolvimento dos espumantes da região. Então, também está se evoluindo muito nesse aspecto utilizando castas locais. Existem muitos espumantes com a casta país, que até então era uma casta também esquecida, muito rústica, muito difícil de se... de se levar ao conhecimento exterior e tudo mais, mas que produz vinhos incríveis também nos tranquilos, mas tem feitos espumantes espetaculares. Também se vê alguma... Principalmente isso lá no Maule, né? Na base da Universidade de Talca. Mas se vê realmente o investimento do país nos termos de... de valorização maior da parte histórica. Eu também tenho visto bastante entre as brancas a Moscatel, né? A Moscato acontecendo muito por lá. E vi algumas coisas com o Semillon também. Você chegou a provar alguma coisa aqui? Semillon, sim. Que te impressionou? Provei bastante interessante. Esse da J. Bochon, né? Muito interessante, o Semillon. E a Andréa León. Voltamos a falar nela, né? É anóloga. Um vinho que não veio pra cá, ainda, espero que venha, era um Semillon que formou flor. Ah, que interessante. Então, ela me mostrou sem rótulo, ainda, não tinha sido engarrafado. Estava exportando só pro Japão. Ele tem aquele traço de... um pouco de heres lá no fundo, assim, né? Uma oxidação. Ele tem um corpo diferente. Um Semillon incrível. que vai muito bem com comida japonesa. Por isso, eles estão exportando pro Japão. E eu implorei que importasse aqui. É a Mistral que representa o apostólico, né? Mas ainda não veio. É uma produção muito pequena, né? É isso que você tá mostrando aí. Tem coisas que são produções pequenas. Eles direcionaram pro mercado que se interessou, né? O Semillon se dá muito bem. Pra isso, eu gosto de dizer, porque é uma curiosidade, que é a casta mais antiga das Américas, né? Ela chegou em 15... No século XVI, aqui no México, né? Via missionários, né? E tanto que ela chama Mission lá na... Na Califórnia, né? No México também ela chama Mission. E foi descendo à medida que a conquista espanhola foi acontecendo e chegou ao Chile, né? E no Chile ela tem uma característica própria. É uma casta que foi apreciada, né? E tá em plena... Plena... Como se diz? Recuperação e tal, né? Valorização. Mas eu acho muito legal ser uma casta que chegou... A primeira casta a chegar nas Américas, né? Com 16, de vites viníferas, né? E assim como a Sansou, muito no sul também. A Bilbi, o Maleco, é daquela região mais ao sul e com vinhedos antiquíssimos, né? Sim, sim. Uma coisa também que tem crescido bastante, até o Luiz Felipe comentou aqui, é o uso das ânforas, né? Desse perfil de vinificação lá. Também o Chile saiu daquele esquema Sauvignon Blanc, Maracujá e Cabernet Sauvignon com... Com um montão de barrica, né? A gente escapa muito... Por isso que esse tema é interessante porque a gente sai daquele perfil clássico e que a gente acha que já sabe tudo de Chile pra encontrar coisas muito diferentes. Acho que hoje é o mais... Onde a gente encontra coisas mais diferentes na América do Sul, com certeza. Sim. É, pra mim é o país que mais me fascina no momento como mudança de tudo. Esses Sauvignons que tem um perfil de Sancer, né? Eles são secos e são... Não são aquele chapéu da Carmen Miranda com bananas e abacaxis e tal, né? Eles são contidos e elegantíssimos e deliciosos, né? Não são gordos, não enjoam, né? É uma beleza o Chile, né? Tinha vontade de me mudar pra lá, ficar um ano assim, pra poder explorar profundamente. Explorar tudo, é. E uma coisa interessante... Eu até pus uma bandeirinha do Chile aqui, mas... Ah, é. Deixa a câmera mais assim pra gente ver melhor seu look do dia. Isso. O pessoal tá pedindo pra reposicionar a câmera pra te ver melhor, Luiz. Você consegue segurar ela mais assim? Aí, ó. Assim fica melhor. Isso. Aí aparece a bandeira do Chile, aparece melhor o seu rosto. É, eu tô falando de um tinto de país na versão rosê também. Isso. Tem muita coisa crescendo nesse sentido. O que a gente tava até conversando, o Chile de 30 anos atrás era escola francesa, capital francês também, muitas vinícolas com capital francês e aquele estilo bem clássico. O Chile de hoje, produtores locais ou esses produtores dos capitais estrangeiros buscando outros perfis. Investimento dos lugares mais diferentes da Brasil, inclusive, né? Acho que a gente tem que falar deles. Suíça, África do Sul, né? Eu tenho um projeto com o Bouchon do Glup, os vinhos Glup, que é com o Enalgo Sul lá ficando vinhos incríveis. Então, a gente tem muita coisa acontecendo também com gente que tá indo explorar esse novo Chile. Ah, mostra pra nós o que você tem aí, Luiz. Daí a gente já dá esse assunto. Não é uma coisa boa pra mostrar café. Esse pra mim eu tô meio na hora que eu acordo, então, né? Tô no café da manhã ainda. O vinho só quando a luz do sol vai embora. Mas, é, e esses vinhos de perfil francês, eles atingiram o perfil francês agora, né? Isso que é o interessante da coisa, né? Há tantos anos. Los Bascos, por exemplo, que é da Lafitte, né? O capital, Lafitte, White Shield. Os grandes nomes, né? Alma Viva e tal, eles agora estão produzindo grandes vinhos. Eu sempre vou lá no extremo, isso, do país e tal, tal, e volto na Cabernet Sauvignon, porque eu acho que a Cabernet Sauvignon do Chile é espetacular. Eu fazia aqueles encontros, família, bebe tudo, que as pessoas se inscreviam e tal, aí eu punha vinhos estranhos, com vinhos que eu tinha trazido na mala, né? De naturais e tal. Lotava em cinco minutos. Aí um dia eu pus Cabernet Sauvignon, porque são incríveis, e teve zero inscritos. Aí eu tive que disfarçar com outro nome. Mas cada vez que eu bebo um Cabernet Sauvignon do Chile, eu vejo que eles, né, Tarapacá, eu estive lá dormindo no rótulo, eu escrevi até um post sobre isso, e eles fizeram aquelas calicatas e tal, mudou completamente o vinho, né? É um Cabernet Sauvignon elegantíssimo e tal, quer dizer, a meta de atingir uma França, conseguiram, né? E o... Pra mim, a Cris Beltrão me sugeriu uma coisa que eu ainda não fiz, eu vou dar prêmios aleatórios no blog. Eu tô sendo bem escutado, porque o microfone tá aqui meio falado. Tá bom, tá bom, tá ótimo. Eu não sei se eu tô gritando ou se eu tô falando baixo. Tá ótimo, tá ótimo. A Cris tinha me sugerido dar prêmios aleatórios, porque eu não vou fazer uma lista de prêmios no fim do ano e tal. E o primeiro prêmio aleatório que eu darei é para o Stéfano Gandolini, o enólogo, que eu acho demais. Ele produz um Cabernet Sauvignon, que chama Três Marias, e ele é o enólogo, consultor do Fonte Cibental e da Ventoleira. Na Ventoleira ele faz umas maluquices, não sei se você viu lá, uma barriga pequena de inox com chardonnay que tá lá, não tá laranja ainda, ele tá amarelo, dourado, delicioso e tal. E ele é demais. Então, pra mim, o primeiro prêmio vai ser anólogo do ano, Stéfano Gandolini. Não é spoiler do lá. Aliás, além laranja, sem querer, a gente ia tomar aqui o Amber do... Ah, é. Mas por problemas de logística não estamos tomando o Amber. É verdade, mas é um vinho incrível também. Fala um pouquinho da Chilimoc, você conhece eles também, são produtores brasileiros lá no Chile. Tem tanta... O Chile tá tão variado que tem até brasileiro produzindo vinho no Chile. E muito bem, né? Eu lembro deles importadores, né? Não sei se você é muito jovem, não sei se você se lembra deles importadores, mas a gente encontrava nas feiras, eles estavam lá com a sua... com a sua mesa apresentando os vinhos. Eles importavam Marichal do Uruguai, importavam... Escuruela Gascon, Escuruela Gascon, né? Tem um pouco de dificuldade a dizer isso da Argentina. E aí, de repente, eles sumiram, né? Eles venderam tudo e reapareceram lá no Chile produzindo belíssimos vinhos, né? O Sauvignon Blanc, maravilhoso, ótimo, pinot, um fortificado, né? No estilo porto. E o Amber, né? Um vinho laranja delicioso. Que é Roussane e Vionier, eu acho, né? No corte. Acho que é isso, é. É uma coisa bem Rony, só que no laranja. Vinho laranja, pra mim, sempre... No princípio, me chocou um pouco. Eu tinha um amargor que me incomodava e tal. E o deles é de uma sutileza. Passei uma tarde com eles lá, a gente foi bebendo, enxugamos algumas garrafas, assim. Hoje alguém vai me chamar de pingusto de novo. Antes de ir alguém me chamar de pingusto. Mas eu cuspo, viu? Eu provei 300 pontos vinhos, mas eu cuspi. Eu só bebi uma tacinha no jantar, porque senão a gente não chega no fim do dia nessas viagens. Mas com eles era um fim de semana, eu relaxei e a gente bebeu direitinho. E foi aquele dia que eu caí no Pacífico. Foi o post do Instagram que eu mais tenho visitas. Até hoje é eu caindo no Pacífico. A onda veio, me pegou na pedra e me puxou. Foi um batismo naquela água gelada. Também me chamam de bebum, fica tranquilo. Não tem jeito. O pessoal sempre a crítica da... Agradeço pela Edega, que está nos apoiando aqui nessa live. Sim, agradecer a Edega. Minha primeira live. É, olha que honra. Para a Demar, me escuro e para mim, então. É, minha primeira live. Olha só, debutando depois de tanto tempo já, fazendo todo tipo de comunicação física e virtual. Agora a primeira live do Luiz com a gente. Que honra. Luiz, e inevitável falar, mas já perguntaram duas vezes aqui. A Carmen Neto, ela, o que você diz dela? Ela tem futuro? Porque criou-se um estigma sobre ela de que não há como se ter bons vinhos elaborados com o Carmen Neto, o que eu acho uma besteira enorme, porque tem excelentes vinhos. Mas virou uma modinha da internet falar mal da Carmen Neto. O que você fala dela? O que você tem provado de diferente? Também tem mudado o perfil de elaboração dela? O que você acha? Eu acho que ela é uma uva para ser bebida ou em blend, como era originalmente, ou não tem muita pretensão, né? Eu acho que quanto mais pretensão você tem com a Carmen Neto, se consegue, claro. Aquele super Carmen Neto, do Aurelio Montes, Purple Angel, né? É um belo vinho. Mas demanda tanto esforço para fazer esse belo vinho, né? Que poderia ser feito de outra maneira. Ele provou a tese que a Carmen Neto era capaz de dar um belo vinho, inclusive com um belo rótulo, etc. Mas eu acho que ela é uma uva para ser bebida de maneira mais ligeira. Eu não falo mal da Carmen Neto, eu falo mal da Pinotage. Carmen Neto é uma uva de verdade. Pinotage é uma uva de laboratório, criada em 1925. Então, Pinotage, a África do Sul mesmo está desplantando, né? O Pleiter, aquele guia de lá, mostrou o decréscimo de área plantada de Pinotage na África do Sul. Agora, a Carmen Neto, não. A Carmen Neto, inclusive, o Field Blend branco eram uvas peculiares lá da Vinha São Pedro, mas o Field Blend tinto era a base de Carmen Neto, né? Eles compravam essas uvas e entravam em cortes meio anônimos e eles passaram a vinificar o campo do Messier, do Senhor Fulano de Tal, como um vinho só. E não se sabe bem que caças estão ali, mas Carmen Neto se nota no nariz e tal. Eu gosto, eu não tenho nada contra, assim. É isso, você falou, virou hábito falar mal da Carmen Neto, né? Sim. E às vezes... Ela é realmente uma uva, muitas vezes, virou piada, né? Virou piada e de forma inadequada, inclusive. A gente, como escola, até acho que foi em uma das primeiras lives que a gente fez, a gente falou de ter a obrigação de não tomar esse tipo de opinião. O que cada um toma em casa é cada um. Mas aqui dentro a gente tem o compromisso de dizer a verdade, de mostrar todos os lados, as pessoas escolhem o que elas querem. E, obviamente, em todas as regiões e com todas as castas se pode fazer vinho bom e vinho ruim. Então, dentro do Chile também. Tem Carmen Neto que é difícil, tem Carmen Neto que são impressionantes. E acho que ela também entra nessa onda deles pegando o jeito dela agora. Porque a gente vê que realmente os produtos que estão saindo agora estão saindo com um pouco mais de sutileza, um pouco mais... Em cortes muito mais bem elaborados e que fazem com que a gente acaba relevando alguns aspectos que às vezes incomodam nela. Uma outra coisa que o Chile também é pioneiro. A gente agora fala muito nisso, mas lá é muito natural a questão do orgânico e do biodinâmico, né, Luiz? Que é algo que hoje é uma coisa praticamente... E que as pessoas não esquecem porque, aliás, não percebem que lá até pelo próprio contexto climático é muito possível esse tipo de coisa. E as grandes também praticam muito. Nós temos a maior orgânica do mundo que é a Emiliana e temos dentro das grandes casas já ouvi de enólogos de vinícolas enormes que usam práticas biodinâmicas em cantina. Não tem a possibilidade de utilizar em vinhedos mas a fazem em cantina. Então, o que você pode falar um pouquinho sobre o que você conhece desses aspectos lá no Chile também? É, eu gostei. Eu falei no Roberto Henriques logo de saída. Eu nunca lembro o nome dos vinhos, mas eu gosto muito dos vinhos dele. Eu gosto dele. Tem o aço de salzal também que eu gostei bastante. Na feira Naturebas eu provei vários, gostei muito. E eu sou amigo do Kurt Schmidt lá do 99, restaurante muito bom que está fechado porque está tudo fechado e ele produz um dom como chama o vinho? Eu anotei aqui, peraí. Dom Modesto. Está na fichinha de abacaxi? Está na fichinha de abacaxi a anotação? Está na fichinha de abacaxi. Olha lá. O sucesso da internet é a fichinha de abacaxi dele. A minha fichinha eu vou começar a fazer produtos, camiseta, e o Dom Modesto ele faz para o restaurante. Eu achava que ele tinha dado esse nome. Não, é o... Dom Modesto existe. É o dono de dois hectares que produz o vinho que ele compra. Então, e é país. É um país natural, sem nenhum tipo de químico, com intervenção mínima, etc. É muito... A viagem pelo Chile é riquíssima, num país tão pequeno. Eu não lembro, eu sempre fico de olhar e esqueço, mas acho que o ponto mais largo do Chile é tipo 180 quilômetros entre Andes e Costa. Quer dizer, um país fino e numa viagem tão rica. Eu queria voltar na... na Carmenera uma coisa. Ela foi muito importante como uva bandeira, como Malbec na Argentina, tal, para construir... O Pinotage na África do Sul, uma uva para construir uma imagem do país. Agora, eu acho que naturalmente ela vai assumir um papel normal. Ela vai deixar de ser a uva tão emblema porque isso, tanta coisa está acontecendo que ela vai ser uma dentre outras, né? Uma entre outras, se eu falasse dentro no manual de redação do Estadão, uma entre outras, ela vai naturalmente ocupar o espaço dela ali nessa riqueza de castas. Eu não sei quanto que tem plantado na Chile o número de castas diferentes, mas é impressionante, né? Hoje eu fui buscar o número atualizado, estava fora do ar também, acho que eles não têm os números ainda de 2019, tanto de... Aliás, eles devem estar atualizando para o 2020 porque a safra terminou antes esse ano, né? Foi uma safra espetacular lá também e graças à natureza que proporcionou isso, a colheita foi adiantada em quase três semanas, então não foi tão prejudicada por essa situação. Luiz, estão perguntando aqui se você sabe do projeto... Quantas você apurou? Quantas? Você tem a cidade? Não, estava fora do ar, mas a gente pode levantar, porque aí eu não consegui. Mas acho que eles têm muita coisa de origem espanhola e muita francesa, além dessas pequenas, por exemplo, a gente comentou da Chenin Blanc, que pouquíssimos estão plantando, mas que pode ser um outro caminho também, tem algumas pequenas produções. Perguntaram se você sabe de um projeto da Bodegas Rê, que é do Morandê, se não me engano, de um enxerto duplo entre melô e carinhã, a vinha cresce junta e daí já sai um fio de blend dessa forma. Eu também desconheço esse tipo de estragem. Não ouvi falar, não. Mas também é um produtor que é um exemplo de ser um produtor clássico com produtos de linha comercial até a premium e que tem embocado por essas vias de vinhos diferentes, de cortes diferentes, de brincadeiras. Coisas bem interessantes. Algum outro produtor que você se lembra desses grandes que está fazendo algum tipo desses projetos diferentes, Luiz? Eu gosto muito da Demartino. Gosto muito, na verdade, do trabalho do Marcelo Retamal. Acho ele uma pessoa sensacional. E o projeto pessoal dele, que é o Vinhedo de Alcoas, lá no norte, no extremo norte. Como chama a região? Tem Alqui. Vale de Alqui. Isso. É isso? Isso. É incrível o que ele está fazendo lá. Porque, olhando no mapa, a Cordilheira da Costa não chega lá. Então, fala, está no norte, está perto do Atacama, vai estar vinhos ultra-alcoólicos, calor, acessível. Porque ele planta em altitude e lá a Cordilheira da Costa não vai. Então, o vento frio todo do Pacífico banha esses vinhedos dele. Então, são vinhos, o Gru, o... Como chama o outro? Esqueci. São dois ou três vinhos, três vinhos, eu acho, que chegam aqui. GRU, né? E são Siraco, Carrinhã, etc. Mas são maravilhosos, E não são vinhos de calor, né? Apesar deles estarem no extremo norte. E depois disso, mais para cima, eu tive a experiência de experimentar uma coisa que são... Que é uma D.O. minúscula, que chamam Pajaritos. Não sei se você conhece isso. São vinhos de moscatel doce, né? Como... Equivale um pouco aos moscatéis de Setúbal, assim. E estão meio desaparecendo. São nove produtores que ainda fazem. Isso é muito antigo, na verdade, né? Tradicional, mas pouco conhecido. Difícil de achar, não se acha para comprar. Mas é o norte-norte, né? Me perdi. Não sei nem sobre o que que eu estou falando. Desses produtores maiores. Ah, eu falei no retamal, né? Isso, desses produtores conhecidos que estão com projetos específicos. Da Demartini, inclusive, para quem tem curiosidade em provar vinho laranja, é um dos vinhos mais fáceis de gostar, de tomar. Para quem está começando e tem curiosidade. Que a decanter que importa, tem um custo super bacana. E para quem nunca, nunca provou um laranja, é uma porta de entrada, porque você não se assusta. Se você for provar algum Gravner, primeiro que você cai de costa com o preço, segundo que ele é um vinho difícil de se compreender também. Então, perguntando o que a gente acha... Gravner é um desafio, né? É um desafio. É um vinho realmente para quem já tem um pouquinho de experiência e sabe o que esperar dele, né? Então, perguntando sobre o que a gente acha do Close a Pauta. Luiz, o que você acha? Faz tempo que você degustou? Faz tempo que você não degusta? Tem muito tempo, é. Tem muito tempo. Eu acho esses grandes vinhos chilenos, maravilhosos, e eles evoluem de uma maneira muito impressionante, né? Eu abri o Montes Alves, eu acabei nessa aviona num dos vídeos que eu estou fazendo, vídeos, né? em 2004, com 16 anos, né? E estava excelente. Então, são vinhos de longa guarda, né? A questão é guardá-los, né? Esperar que eles evoluem, evoluam. As pessoas costumam bebê-los muito cedo, né? Esses são vinhos para esperar, né? Mas a pauta é um exemplo de biodinâmica bem sucedido e de alta qualidade, né? Não tem dúvida. E você acha que valem o que pesa? O problema é o preço também, né? São esses vinhos que a gente bebe de vez em quando quando um amigo convida ou quando visita lá, né? Exato. É difícil. E qual que é a tua preferência pessoal quando a gente fala em Chile? O que é o que você gosta de ter em casa ou das coisas que você prova o que mais vem te cativando ultimamente? Riesling, né? Riesling da Casa Marim, Casas Del Bosque, que é mais Casa Silva, né? Rieslings muito interessantes. Ainda é um princípio, né? de trabalho e cirrar. Isso que eu falei. O cirrar... Eu não vivo sem cirrar do Chile. E os blends? Eu gosto muito... Ainda gosto... Eu sou muito francófilo, né? Então, eu gosto muito dos blends franceses. Eu acho que eles têm alta qualidade. Eu estou com o Ledis de Los Bascos 2002 esperando para provar com a safra corrente que está na EDEGA, que é 2015. Então, eu queria provar os dois juntos para ver, né? A diferença entre um vinho com 18 anos e um com 5, né? Mas, cirrar, se me perguntar, eu ficaria com o cirrar imediatamente. Poucura, né? É incrível. A variedade de cirrars, né? E os pinôs? De cirrara de cima quente, de cirrara fresco. Ah, é. Eu também... O pessoal está perguntando dos pinôs no ar. Você acha que estão evoluindo, estão melhorando? Sim. Pinô, pinô, é muito promissor, né? Casa Marim, que a gente já citou. O Ventoleira, incrível, mas não chega aqui e tem um preço caro. Caro lá e não achei para comprar, tentei comprar, não consegui, mas é bem caro e produção muito pequena. A Ventoleira tem esse problema, né? Produção pequena. Eu nunca lembro o nome da importadora. A importadora é bem pequena que traz. Eu não achei... É a La Chabonale, né? Não, é a Chabonale. É a Bicanela? Eu não lembro também. A gente conversa mas eu não lembro. Não, a gente chama... Wine Lovers. Wine Lovers, então, pode ser. E eles trazem acho que dois Sauvignon Blancs só, não trazem os pinôs nem nada, porque o pinô que custa lá no Chile tipo 500 reais, aqui vai chegar a 2 mil reais. Sim, sim. Você compra um Borgonha, né? É, tem isso. Tem um pinô aqui também que me impressionou muito quando eu provei, não sei se você chegou a provar, que é o Escaleiras do Empedrado lá no sul também do Chile. Até virou um DO também. É, da Torres. Também no solo parecido com a licorela do Preurato. O Ainer, o professor Tufi tá falando que é o vinho. É, o importador. Isso. É, da vinhentoneta. Isso. O Ainer, o importador do Ventoleira, é isso. O Franz Niga também tá aqui falando. E esse vinho também me impressionou. Uma característica totalmente distinta. Então, eu acho que tem todas as possibilidades de produção. Não vão se perder também aqueles pinôs mais frutados e simples como a gente vê em alguns produtores, mas a gente tem descoberto outras possibilidades. Então, perguntando aqui na tua opinião, você prefere Cabernet chileno ou californiano? chileno. Chileno. Por várias razões. Uma que o californiano mal chega aqui, né? E quando chega custa muito caro. E eu acho o Chile muito mais versátil, né? O Cabernet no Chile é muito mais versátil por essa capacidade de mexer com os climas, né? Eu acompanho mal a Califórnia porque chega pouca coisa aqui, né? Mas essa curiosidade do Chile pelas, né? O efeito Pedro Parra de uma certa forma, né? De muitas calicatas mudou o perfil do Cabernet chileno. Eu não vejo essa inquietação na Califórnia que tem no Chile, né? O Chile está inquieto, né? É gente querendo mudar, né? Tarapacá poderia ficar fazendo tarapacá daquele jeito que eu bebia em 1980, né? Não, eles mudaram tudo. Eles estão reflorestando com a floresta com o bosque natural atual. Então, eles cortaram o químico porque o reflorestamento era aquele terrível que se faz em Portugal com também com eucalipto, né? Que dá aqueles incêndios horríveis em Portugal. O Chile também era. Eles cortaram tudo e estão recriando a mata do Pacífico ali. Não sei tecnicamente como chama isso mas é a mata do Pacífico. Isso voltou a produzir um predador da arainha vermelha que era uma peste no vinhedo, né? Então uma empresa grande com um pensamento sustentável. Com nome estável mais de 100 anos podia ficar fazendo nesses cabernets para sempre iguais? Não. Eles estão deixando crescer o mato. Dentro de um vinhedo só você tem seis diferentes perfis de cabernet sauvignon e isso é blendado e dá o vinho hoje. Quer dizer essa inquietação não vejo em outros países muito. o Chile para mim é um país que tem inquietação jovens enólogos jovens enólogas é preciso ressaltar a presença das mulheres na vinicultura chilena muito interessante e isso Sandiovese Pedro Chimenez Pedro Chimenez Lá do como chama me fugiu o nome agora eu provei um do Maule muito bom eu provei um da Schwerder muito bom também de Pedro Chimenez quer dizer eles estão se mexendo não estão podiam ficar fazendo cabernet sauvignon do jeito clássico que ia continuar vendendo e vendendo do mesmo jeito com o nome que eles têm Montes tal não eles estão testando acho isso muito bacana a Argentina também tem essa inquietação mas o Chile tem a vantagem de terroir climar acho que lá cabe mais a palavra da Borgonha diferentes climas o pessoal está falando lembrei do Pinot Noir da Casa Silva Lacosta ou alguma coisa que é um é mais simples mas é um belo Pinot Noir muito bem feito profundo dentro dessas empresas grandes tem muito a se descobrir até a gente comentou um pouquinho sobre o que o brasileiro encara o vinho do Chile como os chilenos encaram o turista brasileiro por exemplo comprando já chegar e ir comprar rótulos caros muito clássicos e deixar de conhecer tudo isso né é isso é uma pena eu fui naquela loja fui procurar justamente os ventoleiros e tal queria trazer e procurar trazer uns vinhos diferentes porque agora podia trazer na mala de mão quando a gente podia viajar lembra quando tinha avião então que saudade viagem avião a gente foi contar para os netos avião era um negócio que voava mas aí fui numa daquela loja gigante que eu esqueci o nome que está lá é o mundo das vino deve ser e o rapaz muito simpático brasileiro que trabalha lá justamente pela quantidade de brasileiros que iam comprar ele me encaminhou imediatamente para a aula dos big names né e eu não quando eu viajo eu geralmente não trago garrafa porque é uma chatice garrafa né quebra e tal mas quando eu trago eu trago coisas que não tem aqui né porque não tem sentido trazer vinho que está aqui né por causa do preço mas o preço o Chile é Mercosul representa acho que 46% da importação brasileira uma coisa assim né quase metade do vinho importado no Brasil chileno né então trazer coisas diferentes né sim e pode continuar desculpa você que está olhando não você que está olhando as perguntas eu não estou olhando para baixo porque senão eu fico aqui distraído perguntaram perguntaram quais para você as melhores regiões para cirrar no Chile Colchagua continua sendo né muito boa mas eu acho que todas porque por exemplo o extremo norte está lá o retamal o casa marim tem uma denominação de origem agora própria né e tem um belo cirrar casas delbosca como chama ali a região é da delbosca é casa blanca casa blanca né não sei se maipo acho que maipo não maipo cabendo é sovinhão e tal mas é isso centro e norte e norte onde se consegue e a costa a casa marim está a 4km do pacífico eles tem vinhedos a 4km do pacífico e uma uma prova legal para se fazer agora com essa delimitação deles de costa cordilheira entre cordilheira e antes até que eu já fiz com alguns alunos é provar a mesma casta às vezes até do mesmo produtor a gente consegue com as diferentes posições dos vinhedos em terroares distintos dá para entender bem bacana o quanto o Chile é rico nesse aspecto a gente fez uma de cabernet o ano passado com a galera de Londrina da menu foi incrível essa experiência de sentir um cabernet realmente de um clima um pouco mais moderado daquele cabernet parrudo da zona central então vale muito a pena também para quem gosta de Chile quer brincar explorar um pouco mais fazer essas provas e a partir de 2020 eles já estão sendo obrigados a quem tem essa delimitação de vinhedos a colocar isso no rótulo então a partir da safra de 2020 todos vão trazer isso antes alguns já estavam fazendo por questões práticas para delimitar realmente tudo isso estão perguntando aqui qual é para você o grande vinho do Chile se é que há um só é difícil isso é uma pergunta difícil são vários acho que teria dez vinhos grandes vinhos do Chile estou entendendo a pergunta grandes vinhos como vinhos com esse perfil que dura que evolui na garrafa perfil de guarda tal então aí entram todos os nomes que a gente conhece os grandes nomes do Chile agora se falar vinhos que me dão muito prazer beber já mudaria um pouco porque me dá muito prazer mas é essa questão que a gente falou preço é caro e precisa eles merecem 15 anos de espera é um investimento mesmo é um investimento esses vinhos mais classe sul dos chilenos são um investimento então eu perguntei se você acha do movimento dos vinicultores independentes que aliás o Atilio e Mock fazem parte movi movi eu tendo eu tendo a falar um dia alguém falou você fala espanhol com sotaque francês eu fiquei horrorizado porque eu mori três anos na Argentina assim eu achava que eu falava espanhol excelente e eu falava espanhol com sotaque francês não sei se foi um elogio ou se foi um puxão de orelha mas eu fugi mineiramente eu fugi da resposta porque não tem são 10 20 vinhos grandes continuam sendo grandes vinhos a gente às vezes se antecipa e toma errado toma antes da hora e não consegue tirar o total tudo que ele pode nos oferecer estão perguntando aqui da Sauvignon Blanc se você acha que ela compete com Loire com Nova Zelândia se há Sauvignon Blanc novos também com esse caráter um pouco mais mais elegante sim é impressionante Sauvignon Blanc achou um lugar belo no Chile que não precisa mais daquelas leveduras selecionadas para dar sabores são Sauvignon Blanc secos e finos de aço inoxidável maravilhosos de bebê difícil separar um pouco mais vegetais também perdendo um pouco essa questão da fruta só recapitulando um pouquinho que teve duas pessoas que perguntaram aqui aquilo que a gente comentou no comecinho quando a sala ainda não estava com tanta gente a questão da pandemia no Chile está sendo bem administrada pelo fato de que a safra esse ano foi antecipada em quase três semanas porque o clima favoreceu bastante e pelo fato também que a atividade ligada ao vinho é considerada essencial é ligada à indústria alimentar então eles não foram proibidos de trabalhar não precisaram parar tiveram autorização para continuar desde que mantivessem as normas obviamente de distanciamento e segurança necessárias outra pergunta que fizeram que a gente tinha comentado é o seguinte o que eu falei do rótulo é que o Chile vem já há algum tempo recortando as DOs de modo a estabelecer novos três recortes Andes Entre Cordilheiras e Costa para que dentro de um vinho por exemplo do Cochagua você tenha esses três perfis e saiba o que cada um deles traz então esse que eu tenho aqui por exemplo já traz aqui é um Sirá dos Andes então vinhedos próximos aos Andes nesse recorte geográfico com a influência mais evidente dos Andes então isso a partir de 2020 todos que tiverem vão trazer no rótulo e vai facilitar muito porque a gente tem muito vinho chileno no mercado eles não vão perder essa primeira posição e acredito que a tendência é aumentar ainda tão cedo mas a gente agora tem a possibilidade de ter mais informações práticas para entender um pouco melhor esses vinhos eu acho que o papo é interessante nesse sentido também porque as pessoas às vezes falam não aguento mais tomar vinho chileno eu já tomei tudo que eu podia tomar e tem muita coisa nova acontecendo e a gente às vezes não tem o suficiente aqui ou não tem nas grandes importadoras tudo mas tem que dar uma vasculhada para quem for curioso quem quiser porque tem muita coisa legal produtores até pediu para você delimitar algum em especial não sei se você teria um para falar mas tem muita gente nova no mercado uma moçada diferente trabalhando desse jeito até hipster em alguns casos mas fazendo coisas muito interessantes deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui não eu não vou falar nomes aquela história não vou falar nomes mas eu eu vejo mais pessoas porque isso depende de quem está esses enólogos jovens eles podem estar em uma empresa grande como a Conte Toro e eles vão fazer as empresas estão bancando eles a fazer coisas o Matias Cruzato eu gostei imensamente do do cirrá dele por exemplo na Vinha São Pedro ele deve ter trinta e poucos anos de idade então certamente depois ele vai ter um vinhedo dele como o Retamal ficou anos ainda é até Martino mas aí ele tem o dele o projeto dele quer dizer é prematuro destacar nomes porque eles estão em plena revolução é um país que está eu não gosto de generalizações isso que você falou eu estou enjoado de vinho chileno mas como assim o que é vinho chileno eu não gosto de carmener mas tem carmener assim tem carmener de outro jeito então o que eu mais gosto de puxar o tapete das pessoas porque eu já tive o meu tapete puxado também a pessoa fala eu não gosto de chardonnay bom então você não gosta de borgonha não adora borgonha borgonha branca é chardonnay e um pouco de aligotê mas é chardonnay então eu adoro fazer essa essa maldade assim que a pessoa fala cortou um pouquinho Luiz só um pouquinho que cortou deixa eu voltar o sinal a gente continua agora voltou você pode falar de novo agora está voltando onde eu parei eu estava falando sobre das generalizações é que falar não gosto de determinada uva eu não gosto de chardonnay é uma coisa bem comum porque a pessoa pensa naquele chardonnay suco de madeira suco de carvalho pesadão alcoólico puro puro carvalho e isso borgonha é chardonnay e o Chile também tem chardonnays muito frescos com ótima acidez o Chile tem uma grande vantagem que é acidez natural facílima de conseguir é um problema sério para outros países e eles chegaram antes as pessoas sempre me perguntam como que o Chile ocupou esse espaço eles estão nos anos 80 então eu gosto muito dos vinhos portugueses sou muito ligado aos vinhos portugueses o esforço de Portugal entrar no Brasil porque é natural a gente gostar de vinhos portugueses por afinidade mas com o euro a quase 6 e com o mercado difícil que é é um esforço para crescer e o Chile nada em águas tranquilas com o mercado sim e com a sua variedade também uma coisa que acabaram de falar no comentário que é importante a gente lembrar tem um projeto que chama Vino Vingadores da Alcarina que também fez reacender alguns anos atrás o nome dessa casa era totalmente perdida e tem produtos incríveis e que as pessoas não conhecem nunca ouviram falar mas são início acho que com 12 produtores hoje nem sei quantos são mas sempre traz essa inscrição Vino e um vinho super fácil de tomar gostoso também e mais uma vez um projeto também de experimentação chilena com o apoio da indústria privada e do governo de pesquisa sempre esse tipo de crescimento acontece muito dentro das universidades é muito interessante há departamentos específicos para valorização disso tudo então isso também explica muito do sucesso e das constantes revoluções dentro do vinho chileno né Luiz eu gosto muito desse grupo vinho V I G N O que são os produtores de Carriã porque tem gigante e pequeno não é uma coisa de é sobre a uva Carriã não é a respeito do tamanho do produtor exato o MOV também eles são independentes mas tem um que produz milhões de garrafas e outro que produz cem garrafas numeradas assim quer dizer eles tem muito esse perfil associativo no Chile que é muito legal porque você produz é muito mais barato ir para uma feira em grupo por exemplo o MOV vai junto eu estive lá com eles eles dividem o custo da minha visita por exemplo então fica muito mais barato para todo mundo e equaliza o pequeno paga proporcional o grande paga mais enfim eles tem uma experiência porque eles tem muitos anos de vinicultura eles trabalham bem em conjunto pelo nome Chile digamos ou pela Carinhã ou pela região os produtores de Casablanca vale Coutchagua então esse lado associativo vencer rivalidades com o vizinho é muito positivo é uma coisa que os outros países podiam aprender sim é um exemplo vamos junto Uruguai é assim porque Uruguai é assim é pequenininho também é mais fácil eles são super amigos a primeira vez que eu fui a Uruguai fugindo um pouco do Chile só vou fazer um parênteses Daniel Pisano me pegou e me levou nos sete ou oito produtores que existiam naquela época isso tem 18 anos mas é assim o Daniel Pisano me mostrou todo mundo ele podia me pegar no aeroporto levar pra provar o vinho dele e me pôr no aeroporto de volta pra cá não ele me mostrou todo mundo eu visitei todo mundo então o Chile tem isso também né uma pessoa cita a outra você provou de fulano isso é bacana caiu aqui o microfone espero não ter estourado o chico não Luiz nós estamos com um minuto e meio só eu queria ver se você tem mais alguma coisa pra acrescentar eu quero agradecer agradecer o convite a paciência comigo que falo sem parar assim né e se você quiser me encaminhar perguntas que não foram respondidas e tal mas tuas ordens eu adorei gostei muito agradeço a você agradeço o apoio da Wine School da Edega obrigada e foi um ótimo papo espero que as pessoas tenham adorar pessoal daqui que pena tá elogiando pra nós é um prazer te receber ainda mais que foi sua estreia em lives e sempre uma delícia eu gosto como eu disse no começo do jeito que você escreve porque você consegue bater um papo sobre o vinho sem esnobismo nenhum na realidade conhece muito e fala com palavras de quem tá como se estivesse degustando e conversando com um amigo então isso é muito bom acho que é um jeito muito fácil da gente comunicar o vinho te agradeço de coração agradeço o pessoal da Edega também pelo apoio nessa live e pessoal a gente volta no fim de semana com mais uma live no sábado com o Tito Dias e o Vicenzo Proti pra falar de Amarones obrigada Luiz obrigada a todo mundo até a próxima obrigado tchau tchau tchau